Busca nova, Tchucá! Esse é o novo aquecimento, faz Tchucá se acabar Quando escuta esse solinho, quero ver tu se soltar Esse é o teu momento, hora de representar Chegou! Zoião CDs Deixa a boca balançar Isso! Deixa a boca balançar Deixa a boca balançar Deixa a boca balançar Deixa a boca balançar Vai, 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 vai Deixa a boca balançar Deixa a boca balançar Deixa a boca balançar Isso! Esse é o novo aquecimento, faz chocar se acabar Quando escuta esse solinho, quero ver tu se soltar Esse é o teu momento, hora de representar Chegou! Deixa a bunda balançar Deixa a bunda balançar Deixa a bunda balançar Deixa a bunda balançar É isso, sabe o que gosta Deixa a bunda balançar Vai, 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 vai Deixa a bunda balançar Deixa a bunda balançar Deixa a bunda balançar Deixa a bunda balançar Estourou! O pai da criança Chegou! Essa é a pegada mais gostada do interior JL3T de Mento DJ Shellzinho Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba Cê tá concentrado Fica concentrado Cê tá concentrado Fica concentrado Cê tá concentrado Eu tô no balão com o popão na mão E ela tá de longe chamando a atenção Tô no balão com o popão na mão E ela tá de longe chamando a atenção No balhão, no balhão, no balhão Ela joga o bundão No balhão, no balhão, no balhão Ela joga o bundão No balhão, no balhão, no balhão Ela joga o bundão No balhão, no balhão, no balhão Ela joga o bundão Você tá concentrada, fica concentrada Meu parceiro Danilo, o boizinho da hora, meu parceiro Cabeça Divulgações Abração pro parceiro Marcial Divulgações, potência da mídia meu irmãozinho Zói Divulgações, fly Divulgações, estourou! Zóião CDs Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba Você tá concentrada, fica concentrada Eu tô no bailão com o copão na mão E ela tá de longe chamando atenção No bailão, no bailão, no bailão Ela joga o bundão Você tá concentrada, fica concentrada 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 Abração pro meu parceiro Berguinho Cabaré Equipe de irmão Cabaré Meu parceiro Gui Divulgações Método divulgação não estourou Tamo junto É o W Cego líder Busca nova, tio O pai da criança Chegou WS tá trazendo O aquecimento das chucas Quando ela escuta o solinho Não aguenta Joga a bunda Joga a bunda Joga a bunda Isso, não para não Delícia Joga a bunda Acelera DJ Shellzinho Seu momento, chuca Joga a bunda, vai Joga a bunda, vai É agora, é agora Vai, vai Joga a bunda, vai Chocabuda vai, chocabuda vai, 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 chocabuda vai, chocabuda vai, chocabuda vai, chocabuda vai Delícia! Vai, vai, chocabuda vai, chocabuda vai, chocabuda vai O rei dos grave é o W JL3T de Mento Liga pros cara, liga pros cara Musica nova, DJ Shawzinho WS tá trazendo o aquecimento das trucas Quando ela escuta o solinho, não aguenta Chocabuda, 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 chocabuda Isso, W gosta Jogaabuda, chocabuda, 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 chocabuda É agora, hein? É agora, hein? Xocai a Buda vai I Xocai a Buda vai V Xocai a Buda vai Seu cabuta vai, seu cabuta vai, vai, vai Seu cabuta vai, seu cabuta vai O pai da criança chegou WS e a pega da pai, manchola do interior O rei da pancadeira, cego livre Música nova, Chuka É mais uma do W Deixa a flauta entrar na sua mente Fica de boa, vem curtir com a gente É mais uma do W, som é diferente Envolvente Quando a flauta tocar Você tenta pra gente Lentamente, lentamente Você tenta pra gente Lentamente, lentamente Isso Você senta pra gente Lentamente, lentamente Você senta pra gente Lentamente É bora Não para não Lentamente, lentamente Isso Senta pra gente, lentamente, lentamente Você senta pra gente, lentamente, lentamente Você senta pra gente, lentamente, lentamente Isso, delícia Zoião CDs O pai da criança, chegou JL, entretenimento, liga pros caras O rei dos graves É o W Tá ligado? É isso, tio É mais uma do W, só é diferente Envolvente Quando a falta tocar Você senta pra gente, lentamente, lentamente Isso, você senta pra gente, lentamente Isso, delícia Você clica pra gente, lentamente, lentamente Você senta pra gente, lentamente É bora, tchuga Vem, 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 Wilson Você senta pra gente, você clica pra gente Lentamente, lentamente, lentamente Lentamente, lentamente Tu senta pra gente, lentamente, lentamente Estou O rei dos grave É o W O criador da pancadeira Estou Música nova, hein, tchuga Música nova, hein, tchuga E aí, pode vim, começou a aquecimento Aquecimento Não é pra qualquer um Oi! Vem jogando bufô Jogou bufô, delicia, burstasa Vem jogando bufô VRE dentro chão, isso Jogou bufô Vem jogando bufô JL3T de metro Liga pros cara, liga pros cara Estourou O pai da criança Chegou DJ Shellzinho E pode vir, começou aqui esse match Não é pra qualquer um E pode vir, começou aqui esse match Não é pra qualquer um Menina reunida, sentou preparada Para o aquecimento com o bumbum Menina reunida, sentou preparada Para o aquecimento com o bumbum Tududum, tududum, tududum Vem jogando o bumbum Tududum, 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 tududum Jogou o bumbum, delícia, gostosa Joga tudo, vai Jogou o bumbum, tududum, 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 tududum Vem jogando o bumbum E agora hein? W gosta Beijão pra do bumbum Essa é a pegada mais gostosa do interior Chegou É o W, o rei da bancadeira Cego o líder, parceiro Estourou Soneca Paredão Tamo junto Música nova Tchuca Na praia da base naval O bonde tá pesadão O uísque e água de coco Preparado pro verão Lá vem a Tchuca de biquíni Para chamar atenção E o grave batendo forte O soneca Paredão Ela é senta machucando, rala na tchaca no chão Só iam cedês É agora É agora Vai 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 Você tá machucando, rala na tchaca no chão Fica machucando, rala na tchaca no chão Você tá machucando, rala na tchaca no chão Essa é a pegada mais gostar do interior Da praia da base naval O bonde tá pesadão O uísque e água de coco Preparado pro verão Lá vem a Tchuca de biquíni Para chamar atenção E o grave batendo forte O soneca Paredão Ela é senta machucando, rala na tchaca no chão Você tá machucando, rala na tchaca no chão Fica machucando, rala na tchaca no chão O soneca Paredão Ela é senta machucando, rala na tchaca no chão Você tá machucando, rala na tchaca no chão Fica machucando É agora É agora Vai 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 Você tá machucando, fica machucando Você tá machucando, fica machucando Fica machucando, fica machucando Fica machucando, fica machucando O soneca Paredão Você tá machucando Wilson, delícia, W gosta, estou O rei dos gravos, é o W Soneca, paredão, estou JL3T de Mento, liga pros cara, liga pros cara O rei dos gravos, o rei dos gravos, o rei dos gravos